Caminheiro Por favor, faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva este recado meu Por favor, diga pra mãe Selar bem do que amei Cuidar bem do meu cavalo Que o finado pai me deu Do meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espingarda E o violão o chorador Oh, caminheiro Me faça este favor Caminheiro Caminheiro Diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazê-la para cá Vou trazê-la para cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo E volto pra lá Oi, caminheiro Oi, caminheiro Leva este recado meu Oi, caminheiro Leva este recado meu Oi, caminheiro Amém É showzinha Eu estou Hurto Seja Dei Seja Seja Dei